Não sei que mistério Que as noites de chuva tem Que faz aumentar a saudade Que a gente sente de alguém Noite de chuva Tão escura e tão fria Sem estrelas E sem lua Noite de chuva Bem pareces alguém Cheio de mágoa A chorar pela rua A minha vida Noite fria sem lua É tão triste Quanto a tua Noite de chuva Bem pareces alguém Cheio de mágoa Cheio de mágoa A chorar pela rua A minha vida Noite fria sem lua É tão triste Quanto a tua É tão fria É tão fria É tão fria É tão fria